Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre estagiários de direito ou estagiários de advocacia. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa para assistente e para paralegais. Os estagiários do direito têm regulamentação no Estatuto da Ordem dos Advogados e na Ordem dos Advogados do Brasil. Ali tem uma série de regras em que para você, estudante de direito ou bacharel em direito, tem que preencher para poder exercer a atividade de estagiário. Ali existem algumas regras. E uma das importantes em que é a unidade moral, trabalhar na atividade que você deseja e está preiteando, capacidade civil. Você também tem que ter registro como aluno de uma faculdade regular. E também você tem que prestar um juramento para ser um estagiário de direito. Então, estagiário de direito tem regras, exerce essa atividade de estagiário do direito ou estagiário da advocacia. Então, difere de paralegais, assistentes jurídicos, consultores jurídicos. Estagiário de direito é uma profissão que tem um determinado período de tempo na sua formação profissional. Esse é o objetivo para ele e para o escritório. Até uma próxima.